Meus amigos do YouTube que é o Elio do canal Sense da Planta hoje estou fazendo um vídeo aqui a pedido de um inscrito que ele pediu que eu fizesse um vídeo para falar qual mês que seria ideal para podar a polcã e a escolha desse mês ela é muito variável porque eu tenho esse pé de polcã aqui que ele já está em fase de poda para a produção então o mês correto para realizar a poda desse pé de polcã seria antes da floração de 15 a 30 dias antes do período de floração aqui na minha região a polcã ela flora no período de setembro para outubro então você tem que saber qual o período de floração da sua polcã na sua região primeiro, se ela flora de setembro para outubro você vai podar ela uns 15 dias antes aí o vídeo de como fazer a poda de produção tem aí no canal é só assistir aí que eu tenho um vídeo aí e se você já tem um pé de polcã que ele é mais jovem e aí você vai fazer a poda de formação aí o mês pode ser diferente igual aqui está no período chuvoso eu não posso fazer a poda aqui porque já passou do período de de produção de floração da polcã aqui é de setembro para outubro hoje a gente está em janeiro de 2023 então não adianta fazer uma poda de formação aqui e nem uma poda de produção porque não vai me servir de nada porque o pé já está preparado para a produção então quando o pé estiver preparado para a produção você faz a poda 15 a 30 dias antes do período de floração então eu vou mostrar uns pés mais jovens que seria o ideal para você fazer a poda de formação agora né se você quer fazer uma poda agora seu pé está pequeno então você faz a poda de formação vou mostrar esse pé bem aqui nesse pé aqui ele não é pocã mas quando não é pocã é uma laranja mas só que a mesma a mesma ideia o mesmo princípio quando está dessa idade você pode ver que está no período chuvoso aqui então nesse pé você vai fazer a poda de formação aí como você faria essa poda de formação aqui é importante você tirar esses galhos mais de baixo deixar uma tirar esses galhos mais baixos e formar realmente formar a copa na sua planta esses galhos mais pequenos você vai deixar aqui na poda de formação vai deixar os galhos mais vigorosos né então você quer que ele desenvolva a sua planta vai deixar os galhos que estiver mais bonito né mais vigoroso aí faz essa poda diferente da poda de produção vou tirar algumas folhas aí quando você faz essa poda você já pode jogar uma adubação que não seja tão que não seja tão fraca em nitrogênio pode jogar uma adubação rica em ureia né em nitrogênio mas tem que ter muito cuidado igual aqui ó tá no período churroso ela já brota bastante aqui você pode ó viu que ela saiu três brotos aqui pode vir tirar esses brotos mais fracos deixa apenas esse broto mais mais vigoroso fica apenas esses brotos aí aí você vai podando olha aqui ó sempre sai de dois a três brotos então você vai deixar um broto que você escolher acha que é mais tá mais bonito né vai dar mais risada para a sua planta o importante é na poda de formação você vai deixar os galhos mais vigorosos na sua planta você vai retirar os galhos mais fracos mais finos você tira os mais grossos você deixa né na poda de produção é diferente então é basicamente isso pessoal queria mostrar para vocês é a poda de produção você vai fazer quinze a vinte dias antes do período de floração que você vai ver na sua região aí geralmente para mim aqui na minha região norte é de setembro para outubro né a apocã aí você vai fazer essa poda nesse período na poda de formação você pode fazer ela no período chuvoso tendo os cuidados de proliferação de doença né porque no período chuvoso esses brotos novos eles condicionam ou favorecem muito a entrada de pragas e doenças lagartinha coxonila então você tem que ter esse cuidado tem que fazer a poda fazer a proteção fazer os cuidados geral da sua planta então creio que você tenha entendido o vídeo foi esse aí muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final inscreva-se no canal e deixe um joinha aí ajuda muito